Fábio 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 aquele nome lá velho é meu Deus do céu tá fudido me ajuda me ajuda me ajuda calma 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 eu tô com medo calma cara pera velho que que tá acontecendo mano medo do que mano aqueles nome lá que que aqueles nome lá velho que aquilo lá no como assim aquele nome rapaz ah tá lá velho você não tá vendo tá vamos lá ver o que que tá acontecendo você tá aí tudo desesperado e se o cara tiver armado Fábio a gente também tá vambora vambora armado com que com machado contra eu tenho espadinho do xing-ring aqui ó aham vai congelar tá falando de noite cara a mãe tem que tá lá em cima que eu tô com medo aqui não sei rapaz vamos embora mano meu Deus do céu berg perdi na floresta mora dentro que eu gostei desse barulho que barulho é esse velho eu hein tô fora tchau tchau acelera Renan tchau acelera vem 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 mano eu tô perdendo cadê o portuga cadê o portuga cadê o portuga o portuga cadê o portuga cadê o portuga cadê o portuga eu quero morrer agora eu tô muito novo para morrer aqui eles estão aqui me ajuda na boa volta volta me ajudar eu tô com fome aqui mano um matei um matei cedei 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 corre pra cá vem pra cá vem pra cá eu tô tentando cadê você corre velho eu tô aqui ó eu tô sem estamina caramba atrás de você é isso não não vai tô bravo aqui já batei todo mundo aqui comi pra caralho eles acham que não vai dar rapaz boa boa tá com a apurada nele tá com a apurada nele ó rapaz que tá lá velho vem 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 parece que eu escutei o barulho daquele cara que anda pesado lembra aquele bichão é o bichão mano o bichão o como que o como é que era o nome do que eles falam o pinto gigante eu eu corri mano eita calma 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 vai devagar e essa hora na floresta eu tô cansado velho tô cansado vou pegar essa larga só os troxos troxos troxa aonde onde não sei escutei aqui aqui eu vou morrer vai para lá sai não você não vai matar não aqui é xinguilingue rapaz aí ó arranquei o braço é a cabeça ali também obrigada arrancou meu também cara deixa eu comer um um snake cara e tomar uma coca aqui que daí vai dar certo cadê o vem 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 segue tô indo veio calma peraí que aqui ó tem barulho tem barulho de canibal calma vem devagar rapaz eu vou devagar nada eu vou correr aqui ó cadê o portuga portuga mano falta o portuga cadê o portuga portuga sumiu renan portuga foi lá no bar lá beber uma e não voltou aquele vagabundo eita então vai 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 cara esse que tá tensa aí vai devagar tiver canibal que já era filho bom eu recuperei esse mina agora mas ó deve ter um que que é isso velho mano que bizarro na moral velho o que é brisei renan credo mano vai vambora a gente está no território deles aqui por perto deve ter alguma caverna porque senão não ia ter aquilo tá ligado velho para aí que tem alguém aí perto hein eita velho tem alguém ali eu fogueira se abaixa se abaixa vou chegar lá perto perna mas não é canibal não peraí peraí deixa eu pegar o meu revolver aqui pega pega mas acho que não é canibal não chega lá com seu revolver eu vou com a minha espada pega 38 rapaz ligeiro pura oh vai na frente calma pra eles não escutarem a gente vai abaixado vai abaixado eles estão na nossa casa antiga cara o que eles estão fazendo velho também não sei poxa fabi o que aconteceu mano ficou de dia de uma hora pra outra velho como assim velho assim mano que aconteceu velho mano do nada ficou de dia então velho eles vão escutar a gente vou chegar lá perto ou não será que a gente fala com eles tem velho tá vai acho que já sei já sei você pega vai com sua arma você fala para ele ficar quieto o que você acha e eu vou junto é mais 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 aí como é isso rapaz vou picar bala vamos então vai correndo lá e dá um susto neles o que que estão fazendo aqui o rapaz para 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 aí para isso não vou picar bala que que são vocês que estão fazendo aqui quem são vocês aí que estão fazendo aqui em quem eu não é que tá perguntando quem é você porque aqui é nossa casa caiu aqui mano nossa já caiu aqui ó nós caímos aqui ó tá peraí mas como assim vocês estão mais um bem sumidos aí como é isso daí explica isso aí rapaz você tá batendo não 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 sei mano nosso avião caiu aqui eu não sei como é que nós vamos parar aqui também queria saber puxa mas quem que é você cara você é da onde eu eu sou lá de um país mano aí o cara eu não sei o que que é isso aqui mano não sei o que que é isso aqui olha que a saída disso aqui mano olha que a civilização mano como assim cara eu os bichos mortos no chão aqui mano os bichos caramba eu não entendi também como é que foi já volta aí que que deu usaram desse cara aqui mano ele tá sangrando a bunda aqui né que que fizeram aí quem foi aqui mano do 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 de rodrigo aqui velho Rodrigo oi deixa eu ver só uma coisa fica parado o cara seu bumbum tá sangrando ai nossa eu sou eu também Fabinho é sério meu Deus do céu o que que fizeram comigo hum também tá sangrando aqui todo jogo tá sangrando mano cara que que aconteceu não pera aí rapaz não na boa vocês estão quanto tempo eu tô fazendo aqui mano eu não sei hoje aqui eu nunca vi vocês eu já tá aqui um bom tempo mano nós fizemos uma construção aqui para uma casa para sobreviver os bichos tava atacando nós não sei não me mentira essa aqui é que a gente construiu rapaz eu não tô falando eu não tô foi essa aqui ó quem disse que foi essa que essa aqui eu achei agora mano eu tava indo ajeitar para morar aqui ó eu achei que eu vou picar bala aqui velho tô ficando nervoso aqui já não não bate não pica bala negão não pica bala rapaz tam não rapaz tem algo muito estranho rapaz trava limpa Marlanь que tem alguma coisa muito estranha tá acontecendo vai nãoヤolinho vai falar rápida mais pra ver como se tiver aqui rapaz cara não tem algo gente fica ali mano eu vou picar bala nele quase para lá rapaz deixa a gente conversar né ó eu vou picar eu vou picar bala nesse cara. Deixa a gente conversar aqui, por favor. Renan, eles não são de confiança não, Renan. Renan, tem algo muito estranho, mano. Eles falaram que isso aqui foram eles que tinham construído. Pera, tem alguém ali em cima do avião. Sai! Oh! Oh! Desce daí! O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Perdi as paciências, velho. Vou picar bala no seu Rodrigo agora. Cadê ele? Não, não pica bala, não pica bala, não. Vem cá, vem cá. Eu vou te picar uma bala bem nessa bunda aí, mano. Vou picar bala, velho. Não, não pica bala, não. Não, peraí, não. É sério, agora fala a verdade, Rodrigo. O que que tá acontecendo aqui, cara? Esse aqui não tem nada a ver essa hora que vocês falaram. Eu não sei, filho. Eu não sei, mas caímos aqui nessa eleição. O que que essa jangada tá fazendo aqui? O que que essa jangada tá fazendo aqui? O que que essa jangada tá fazendo aqui? A gente tem que se ajudar, a gente não pode brigar, mano. A gente tá tudo perdido. Eu ia fugir, eu ia fugir com essa jangada, rapaz. Olha só, eu ia fugir, ó. Ô, tá voando aqui, bicho. Eita, faz isso não. Eu ia fugir, rapaz, com essa jangada. Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Eu tô perdido, mano. Eu quero só ir pra casa, mano. Ah, tá bom, mano. Não vamos brigar, não. E fica quieto, você quer continuar a bala, rapaz. Não, então pica bala aqui, ó. Ah, então, 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 vai. Vem cá. Não, 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 não. Vou te picar bala, você vai ver, ó. Não, 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 não. Vou te ensinar, vou te ensinar a bater nos outros, rapaz. Fecha não, Ana. Eu vou te picar ele apurada. Vou picar ele apurada, velho. Não, não, não. Aí, ó. Ó, 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 ó. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Parou, parou, parou. Eu vou te picar ele apurada, rapaz. Parou. Não faz isso, não. Vou picar bala. Ah, não, não, não. Tchau, vou embora. Vocês são tudo louco. Eu vou embora sozinho, tchau. Vou lá pra minha casa. Vem na bunda aqui, aí, ó. Taquei fogo na bunda dele aí, ó. Ah, o cara não... Cadê que vocês moram aqui, mano? Você já tava há quanto tempo aqui? Cadê você? Ah, desde quando que é um avião. Desde quando que eu tô aqui te pergunta. Cadê, mas não sei, eu acordei agora, rapaz. Quando a gente pica bala nos caras desses, a gente ainda é brava ainda. Eu acordei agora, rapaz. Isso não é verdade, cara. Eu acordei e eu e o outro ali também, que eu nem sei o nome direito. Ô, Totó, Totó, vai lá pegar essa bolinha aí, rapaz. Capeta. Aquele ali tá com problema na junta, mano. Não sei qual a ideia. ..."? Ele tá numa junta toda e joga fora. Ele tá com problema na junta, aquele ali, mano. Acordou agora comigo também! Vem na nossa casa antiga, aqui... Vamos lá dormir. Tô cansado pra caramba Ui, cadê o Portuga, Renan? Ele foi lá naquele barzinho lá, mano Ele foi lá naquele barzinho até agora E cadê o sobrevivente funkeiro que eu nunca mais vi ele? Ah, sumiu também Eu não sei o que tá acontecendo mais nada aqui Pra te falar a verdade Parece cada uma aqui, mano Parece um lixão aqui, véi Só parece lixo aqui, véi Ô, Renan, peraí Eu tenho que falar pessoal com você Oi Esse cara tá olhando pra mim, véi Eu vou bater nele Não, não Eu vou bater nele Eu vou... Fala, Jelan Vem aqui, vem aqui Tá olhando pros outros aí, rapaz Renan, vai ser agora Tem minha mãe olhando feio pra mim Você vai olhar, rapaz A gente vai deixar eles sozinhos aqui? Vamos embora Acho que vamos deixar eles aqui Pô, a gente volta, cara Eu não tô confiando neles, não Então eu vou entrar pra minha casa É nossa casa isso daqui Tranca, 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 tranca Não tô entendendo isso aqui, Renan Mano Esse cara é quem é aqui, mano? O que você quer, cara? Ele não fala? Ele é mudo? É mudo esse cara aí Eu vou fazer ele falar, mano Fala aí, ô Ô Ô O cara não fala não, Renan É mudo, mano? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ô, esse cara aí é mudo aí, rapaz Ô, Rodrigo Esse cara é mudo, né? Eu não sei, mano Acordei uma agora Tô te falando Não conheço esse cara direito também Ô, mas... Caraca, Renan O que que é aquilo lá em cima? O que é aquilo lá em cima? Obrigado.